Muito boa noite a todos e a todas. É com imenso prazer que o Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, lhes recebe para a conferência Constituições de Terceira Geração e Tutela dos Direitos Fundamentais, a ser proferida pelo eminente jurista italiano Luigi Ferragioli. Gostaríamos de informar a todos que esta conferência é uma introdução ao 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional, que acontece em Brasília a partir de amanhã, dia 16, também no dia 17 e no dia 18, no Auditório Master do CNTC, localizado na 602 Sul. De antemão, em nome do IDP, estão todos convidados a prestigiarem o 16º Congresso Brasiliense de Direito Constitucional. O IDP, um centro acadêmico que é referência no Distrito Federal e no Brasil, aproveita esta ocasião e a data de hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores, para registrar aqui a sua honrosa homenagem aos mestres desta casa e das demais instituições de ensino. Portanto, solicitamos aos professores aqui presentes que recebam da plateia uma efusiva salva de palmas pela passagem desta data tão importante para esta profissão tão importante. Temos o prazer de convidar para presidir a mesa de honra e conduzir os trabalhos desta noite, o professor doutor Paulo Gonê Branco. Já se encontra à mesa, ladeando o professor doutor Paulo Gonê Branco, o nosso conferencista, o jurista Luíde Ferragioli. Convidamos agora, sua excelência, o ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Para abrilhantar a mesa de trabalhos desta noite, convido agora a professora doutora Júlia Marman Chimenez, diretora acadêmica da Escola de Direito do IDP. Também comporá a nossa mesa, o doutor José Carlos Porciúncula, vice-presidente da Comissão Criminal da OABDF. Com a palavra, para efetuar as suas considerações e também a abertura oficial desta conferência magna, o presidente da mesa, professor doutor Paulo Gonê Branco. Boa noite a todos. Gostaria, antes de mais nada, de convidar o ministro Rogério Schietti para compor a nossa mesa também. Nem que eu tenha que ceder a minha cadeira. Boa noite, bem-vindos todos. Nós temos hoje a honra, a satisfação, a alegria de ouvir o professor Ferragioli. Foi curioso porque me disseram assim, você pode fazer na introdução a leitura do currículo? Eu disse, não. Quem veio hoje aqui, num dia que não é um dia de academia, feriado, dia dos professores, para ouvir o professor Ferragioli, já o conhece muito bem. E eu não quero tomar o gosto, a expectativa dos senhores em ouvir o que o professor Ferragioli vai nos dizer, acrescentando notícias que o senhor já conhece. Então, sem mais, e agradecendo a todos que estão presentes também aqui na mesa, eu passo a palavra ao nosso professor visitante. Professor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Parlero, purtroppo, em italiano. Eu vou falar em italiano. Não consigo falar em português. Eu quero falar em português. Eu quero agradecer muito. E agradecer ao ministro Mendes, ao professor Paulo Conest Branco, a professora Júlio Ximénez, a professora Ximénez, a diretora do EDP, e também outros colegas, e todos outros colegas, que me convidaram a falar nesse Instituto Brasileiro de Direito. O tema da conferência esta noite é o constitucionalismo brasileiro, como constitucionalismo de terceira geração. Eu, naturalmente, não penso afato de poder ilustrar a todos vocês, que vocês conhecem a Constituição Brasileira melhor que eu, os conteúdos da Constituição de vocês. Eu vou falar mais simplesmente do ponto de vista de um europeu, de um italiano, como um italiano, um europeu. Olha, há uma Constituição que eu acho que, nesse momento, é a mais avançada do mundo. A Constituição que introduziu um sistema de garancias que não tem comparações em outras Constituições. E eu vou falar da Constituição Brasileira do ponto de vista da teoria geral do garantismo. O garantismo é certamente um sistema de limites elaborado inicialmente, pensamos à tradição iluminista, que, no direito penal, eu mesmo, escrevi o livro, o primeiro livro mais relevante, Direito e Razão, que começou o título Teoria do Garantismo Penal. Contudo, o garantismo, a expressão que foi introduzida, eu acho que foi o principal responsável da introdução dessa palavra, no lessico italiano dos anos 60 e 70, tem a pretensão de propor como um modelo de direito, que pode garantir, não só os direitos de liberdade contra o arbítrio punitivo, se é isso policial ou judiciário ou legislativo, por meio do sistema clássico de garancias penais e processuais. Mas é um modelo que se propõe como um sistema de limites e de vínculos, e portanto de obrigações e limites, para garantia dos direitos fundamentais, quais são estabelecidos nas nossas Constituições. Não só, a teoria do garantismo, que eu elaboro em tre volumes, de princípio jurídico intitulado Teoria do direito e Teoria da democrazia, se propõe como um sistema de limites e de vínculos, não só no confronto do poder punitivo, mas de todos os poderes estatais, mas dos poderes políticos. Que a tradição liberada é concebida como liberdade, e que, pur essendo nas formas dos direitos de autonomia e dos direitos fundamentais, são todos os poderes que precisam ser limitados, vincolados, sottopostos à lei, colocados abaixo da lei, em força do princípio do Estado de dirito, segundo que não são ammessos poderes, lei de Bussosso. Tornero a esta questão da fina conferência, e quero só señalar a grande importância desta ulteriore dimensione do garantismo, sobretudo na modernidade da globalização. Na modernidade da globalização, os poderes econômicos e financeiros têm assumido uma direção global. Mentre, enquanto o direito, a política, as instituições democráticas continuam a ser ancoradas aos confines nacionais. Com o resultado que nós estamos experimentando na Europa e na Europa, em particularmente, que esta asimmetria tra o carácter globale dell'economia e o carácter ancora locale da política e do direito aos poderes do mercado, que é uma ideologia liberista, particularmente agguerrita, concepida como um conjunto de leis naturales com libertades, com libertades fundamentais. E dunque, ci troviamo di fronte... Portanto, a gente, si incana... Il momento stesso... Il momento mesmo... Il costituzionalismo... Il costituzionalismo... Ha celebrato, per così dire... Celebrou... I suoi trionfi... Seus trionfos... A una nuova crisi... Una nuova crisi... Della democrazia... Che può manifestarsi... Che pode si manifestar... A falta... Della dimensione rappresentativa... Della dimensione... Estato di diritto... Del ruolo stesso... Della sfera pubblica... Che nasce... Come sfera... No garantismo... Come sfera... Separata... Autonoma... E subordinata... A economia... E con la crisi... Dunque... Ci troviamo di fronte... Dunque... Al pericolo... O pericolo... De una crisi... Do assetto democratico... Do país... Ma torniamo... Mas voltando... A costituzionalismo... Brasileiro... Ho proposto... Di chiamarlo... Costituzionalismo... Di tercera generazione... Così come per i diritti... Assim come os diretti... Il stato il mio mestre... Norberto Bobbio... Che ha introdotto... Il mio mestre... Norberto Bobbio... Que classificò... Esses diretti... Di prima... Di tercera generazione... Anche per le costituzioni... Possiamo parlare... Di diverse generazioni... Costituzioni... La prima generazione... La prima generazione... E certamente... Quella delle costituzioni... E certamente... Da costituzione... Do... 700... 800... Pensando a declarazione... Do diritti... Do... Omen... Francesco... Di Stati Uniti... Richiede un discorso... A sé... Alla americana... E europea... E un'altra... Le prime costituzioni... Costituzioni... Le prime costituzioni... Costituzioni europee... Pensiamo... Allo struttosto... Allo struttosto... Albertino... Erano leggi... Solenni... E tuttavia... Non era stata inventata... E tuttavia... Noi... Ainda non fu inventata... La idea... Costituzione... Come norma... So... Come norma... Ierarchicamente... Superiore alla legislazione... E portanto... Fue possibile... L'avvento del fascismo... L'avvento del fascismo in Italia... Distruì la democrazia... Senza un formale colpo di Stato... Senza un formale... Unità... Perché... Il Parlamento... Occupato dai fascisti... Tra ciò fece a pezzi... Lo statuto albertino... Distruì la democrazia... Avendo preso il potere... Con mezzi legali... Da punto di vista formale... Non si è trattato... Non si è trattato... Diciamo... Di un colpo di Stato... Anche se... Molti di noi... Portanto non si è trattato... Anche se sono formale... Perché le Costituzioni... O sono rigide... O non sono... Certamente però... Con certeza... Nessun costituzionalista... Nessun costituzionalismo... Da epoca... Pensiamo anche... Ai grandi maestri... Pensando... Grande maestri... Perciò come Orlando... Santiago... 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 Invece non parlò di colpo di Stato... Perché la Costituzione... Non era rigida... Era una lei... Era una lei ordinaria... E portanto... Segre la regra... Da'associazione... Dio nel tempo... No tempo... Poderia sersi... Modificata... Dio nel fascista... Dio nel fascismo... Ma peraltro verso... Queste Costituzioni... Prevedeva... Soprattutto... Di dito di libertà... Garantivam direitos de liberdade. Proprio depois dos horrores da guerra, dos fascismos, dos nazis, como radicales nunca mais a essa tragédia da perda da liberdade, se afirmou um constitucionalismo de segunda geração. Penso à Constituição italiana, à Constituição tedesca, à Constituição alemã, à Constituição portuguesa, que não acaso se afirmou depois da caída dos regimes fascistas. E a grande invenção, em alguma maneira, devido à elaboração teórica de Kelsen, que teve um presidente da Constituição, à Constituição do XX, e se afirmou como Constituição rigida, que uma lei, em contrasto com a Constituição, é destinada a ser anulada. E portanto, tem colocado um limite, e vengono introduzidos, além do direto da liberdade, do direto social, da saúde, da sustentação, da subsistência. E portanto, qual é o difeto dessas Constituições de segunda geração? A luce degli sviluppos que o constitucionalismo ha avuto in América Latina, e em particularmente no Brasil, não acaso, all'indomani de altrettante esperienze autoritárias, a parte da ditadura in América Latina, e que a rigididade prevista da Constituição italiana é uma rigididade relativa. É possível, através da lei, com uma maioridade qualificada, e também particularmente elevada, a maioridade assoluta, modificare a Constituição. E i diritti sociali, e portanto é o direto social, essendo formulado na Constituição, e in gran parte attuado dalla legislazione, no segundo, depois da guerra, não tem garantias constitucionais. Nel senso que a loro atuação é remessa da discrezionalidade da legislatura. Tanto que hoje assistiamo, hoje a gente se assiste, a uma série de agressões à Constituição, aos diritti socialis, através dos tagli, por meio de corte, dos investimentos, da escola pública, da saúde, do Estado social. Dunque, o Estado constitucionale de direito italiano e, em parte, e também o tedesco, e o espagnolo, e ainda, uma forma do velho Estado legislativo de direito, fundado, não em uma onipotência, mas em uma grande potência da maioridade. Hoje nós assistimos a uma grande impotência da política, subalterna aos mercados, uma impotência que, por outro, se manifesta em esta subalternidade, possível tanto quanto acompanhada da uma sustentável onipotência nos confrontos dos cidadãos e dos direitos. A respeito dos cidadãos, assistimos a uma demolição do direito de trabalho, a uma redução das garancias da instrução, da saúde, da sustentação pública. A Constituição brasileira, em parte, ereditando alguns elementos da Constituição brasileira, introduzindo uma série de garantias, um enorme progresso rappresentado do constitucionalismo brasileiro, reside não tanto na pluralidade dos direitos, Existe um longo catálogo de direitos de trabalho, de direitos ao ambiente, de direitos, de quarta generação, de direitos, de quarta generação, a respeito dos direitos sociais, mas, sobretudo, a diferença é na garancia, introduzita direttamente na Constituição. Garanzie, voglio subito aggiungere, que são logicamente implicados diretamente do modelo garantista. Quais são, infatti, os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais são aspettativas, universais, de não lesione ou de prestação, que precisam e, por favor, o direito à vida, sem o codice penale, a proteção de homicídio, mesmo, sem o codice penal, seria assunto, richiedono leggi di attuazione, que introducano le relativo de garantia. E, dunque, o direito à saúde, richiede l'introduzione de um serviço sanitario universale, de um sistema sanitário, o sistema de instituição também, precisa introduzione da escola pública. Tudo isso é avvenido em Itália, a contesione a Itália, diciamo, nos primeiros 30-40 anos, na qual é stato construído o Estado Social através de uma série de atuação com lei de atuação, que sono, tutavia, devidas a lota política, sobretudo, entre os partidos que eram portadores do interesse do trabalhador e da população, mas sem um vínculo constitucional, portanto, sem garantia diretamente dos constitucionais. Nela Constituição brasileira nós temos ao contrário introdução da um lado de garanzie primárias, que são as garanzie primárias, que são as garanzie que, de vietas e de vietas e de obbligas corrispondentes e de vietas que são e, dall'alto, de garanzie secondarie, cioè de garanzie jurisdicionales que intervivem e que obbligam de garantia primária. Doutro lado, temos da Constituição que é elaborado um complexo sistema de garanzie primária que é secundária que são logicamente implicados do modelo garantista. do modelo garantista. Do modelo teórico eu falo do modelo teórico da mancanza de garanzie de direitos illegítimos. Nós vivemos uma experiência italiana e acho que é um discurso muito básico mas pode ser colocado em qualquer ordinamento porque não pode ser toda a perfeita atuação dos direitos primários. vai sempre ter um grau maior ou menor de atuação. Mas esse grau depende das garancias. Sem garancias não tem esses direitos que são destinados a reparnar esse novo papel. Portanto, as garancias primárias que no Brasil foi introduzido reproduzindo a Constituição do Portugal e, em parte, a Constituição da Constituição alemã, a rigididade assoluta. e, cioé, o princípio que nessuna majoridade, ou seja, o princípio que não tem uma maioria absoluta que pode tirar ou reduzir os direitos fundamentais. que é um princípio teórico porque os direitos fundamentais são direitos de todos e de cada um. Não são parte discutível para a maioria. Faz parte do pato de convivência pre-politico, de aquela que é chamada a sfera do non decidível, de ció que nessuna majoridade pode decidir, de ció que qualunque majoridade deve decidir. Qualquer maioria não pode decidir isso. é graças aos direitos fundamentais que há esses direitos fundamentais que são limites e vínculos dos poderes e, por outro lado, são aspettativas contra poteres dos individuos. A sovranidade mudou a natureza. Não existe mais a sovranidade dos poderes positivos. Nessun potere constituito é sovrano. O poder é constituito é sovrano. Todos os poderes são subjacentes à Constituição e à Lei. E são soggettes aos direitos fundamentais todos nós somos titulares. E, por tanto, a sovranidade populaire quer dizer que a sovranidade pertence ao povo é a nessun outro e pertence ao povo e ninguém poter constitucional ou constitucional pode se apropriar. É unha abnormidade da tesi que o parlamento é sovrano. Não, não tem que o parlamento é sovrano. Não tem poder constitucional que é sovrano sobre o direitos primário. A sovranidade appartiene ao povo e como o povo não existe como subjeto, ele não pertence e consiste dunque o impositivo nella somma de quei frammenti de sovranidade poteri e contropoteri que são i diritti fundamentais. poderes e contropoteri que são direitos fundamentais. Nesse sentido, todo mundo é titulado de fragmentos de sovranidade enquanto titulado de direitos fundamentais. E dunque la rigididade assoluta é sotto questo aspetto un connotato logico della democrazia costituzionale que naturalmente é stato garantido da rigididade assoluta mas la cui mancanza rappresenta un vizio una lacuna una lacuna una falta non sostenibile no plano da democrazia caratterizada da questo costituzionalismo incompleto che é un costituzionalismo di segunda geração em segundo lugar na costituzione brasileira c'é un istituto distraordinaria portada seria interessante estudiare muito questi livros que são sendo legalados que me for quanto e como este funcionou para entender quanto e como este instituto funciona portanto svinculo de bilancia a garantia de direitos social a garantia de direitos social particolare de distruzione e a saúde i vincoli di bilancio di bilancio che no nostro l'esercito significano tutt'altro che parla italiana se é outra cosa che é de zero sono vincolos italiana del pareggio di bilancio i vincoli di bilancio serio balancio a valor zero hanno per così dire risolto un grossissimo problema risolverò un grande problema economico i diritti sociali diversamente dei direitos sociali sono diritti a prestazioni positiva mentre i diritti di libertà sono diritti la cui violazione si infesta in leggi incostituzionali suscettiva annullamento di annullamento di incostituzionalità di disapplicazione di annullamento viceversa o contrario la violazione per omissione dei diritti dei diritti sociali e cioè la mancata introduzione di un servizio sanitario adeguato dalla scuola pubblica di qualità per l'appunto adeguata sono lacune che non possono essere soppresse superate risolte dalla giurisdizione a causa della separazione dei dipendenti la scuola di potere può introdurre il servizio sanitario per tutti o creare le scuole pubbliche c'è quindi una polia nel stato legislativo di diritto in corso dei quali sociali sono diritti che corrispondono obbligazioni ma questi obbligazioni sono una garanzia fracca affittata alla discrezionalità del potere politico con la previsione di diritto di vincolo di orzamento si trasforma la fatta in un'antinomia e portanto quando questi vincoli non sono rispettati abbiamo una violazione per la Commissione della Costituzione che può essere censurata giurisdizionalmente io trovo che questa sia un'innovazione che cambia la struttura natura di ordinamento giuridico introducendo una garanzia positiva dei diritti sociali dos diretti sociali come diretti di istruzione ma dove l'innovazione si è fatta dove l'innovazione è più rilevante e portanto molto interessante è nell'ampliamento delle garanzie secondarie anche qui abbiamo un'espansione di garanzia costituzionalismo costituzionale che per così dire logicamente implicata dalla struttura teorica della democrazia costituzionale pensiamo innanzitutto all'espansione del controllo di costituzionalità in Italia noi abbiamo un accesso alla corte costituzionale enormemente ristretto che è molto ristretto si può arrivare alla corte costituzionale con la base di un giudizio incidentale con la base di un giudizio incidentale promossa da un giudice di merito promosso promovita per un giudice di merito qualora la legge che questo giudice si chiamata applicare che la gente si chiamata rilevante per la soluzione del caso affidato è rilevante per la costituzione del caso e non manifestamente costituzionale con il risultato che intanto sono esclusi dal controllo di costituzione che sono esclusi e le violazioni che non consistono in leggi per esempio l'intervento dell'Italia in guerra per esempio lei dell'intervento dell'Italia in guerra non è censurabile nell'articolo 11 della costituzione italiana non è censurabile nel plano della costituzione italiana e però attraverso le leggi non è una lei ma sporotone controverso restano in vigore a lei costituzionale permanece in vigore quale sollevazione dell'eccezione di incostituzionalità e alcune leggi sono destinate a rimanerlo per sempre pensiamo alle leggi esterali pensiamo a lei permanece per sempre è difficile che un povero immigrato clandestino è difficile che un emigrato possa scegliere a corte costituzionale per meglio di difensori se viceversa voi avete un doppio d'altro lato in Brasil esiste un due un direitto diffuso con modello statunitense e oltre centrato sopra il modello italiano il modello centrato è attivato da un procuratore generale oltre che dal presidente della repubblica dal presidente della repubblica da mesa da camera e portanto esiste un accesso a corte costituzionale che garantisce il diritto o direitto in un caso alla giustiziabilità dei propri diritti che viceversa manca la possibilità di valere o diretti por parte di altri elementi questa stessa linea la mesma linea di disinvolvimento di garantismo l'altro grande otro grande innovazione rappresentata dal pubblico ministero è rappresentata dal pubblico ministero che ha fatto una tesi di dottorato sul pubblico ministero che ha fatto una tesi di dottorato sul pubblico come istituzione di garanzia e le mostrò queste enorme potenzialità del ministero in grado di agire anche a garanzia dei diritti di agire guardate qui si tratta veramente di un'innovazione logicamente richiesta dal modello la cui mancanza segnala un forte limite a un modello garantista di un assetto costituzionale come quello italiano che mostra un limite di un assetto costituzionale italiano di seconda generazione secondo il vecchio modello dello stato di diritto la giurisdizione è soltanto quella civile e quella penale da costituzione italiana è amministrativa costituzionale e l'accesso alla giustizia civile avviene attraverso il diritto di azione viene con il diritto di azione in Brasile e in tutto il mondo il diritto di agire a tutela dei propri diritti e sono badati i diritti patrimoniali sono i diritti di credito i diritti di proprietà di credito che possono essere diciamo attivati dalla giurisdizione civile per questo che riguarda il penale c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e questo è il canale di accesso alla giustizia è un canale che non avrebbero la forza è un canale di parte che non tenere la forza di promuovere un processo nei confronti dei loro diciamo oppressori di quanti hanno commesso offese nei loro confronti di che è un'offesa il pubblico ministero il pubblico pubblico al pari dell'espansione dell'accesso alla corte costituzionale realizzato attraverso mesmo con l'accesso a costituzionale affidato al provatore generale al presidente realizza quello che a me pare che debba essere considerato un principio costitutivo dello stato in aggiungere il principio di legalità allendo il principio di giurisdizionalità dobbiamo riconoscere anche se riconoscere dovunque ci sia una giurisdizione che onde te una giurisdizione deve esserci un organo in grado di attivarla il principio di giurisdizionalità è un colorario dove c'è una legge da pruncia che non sappia giurisdizionale deve esistir un giurisdizionale con tutto questo giurisdizio è un giurisdizio che se non viene attivazione di giurisdizio nella tradizione che con questa tradizione della giustizia civile penal e administrativa i diretti nazionale che possono essere attivati per i diritti fondamentali in particolare per i diritti sociali come i diritti primari e i diritti sociali non è stata una figura un'istituzione di garanzia che poteva assicurare quello che a me pare o che per me è un quarto principio del Stato di Diretto è un principio di azionabilità o principio di poter azionare attivare deve esistir un giurisdizio a Berlino ma deve essere un ministero pubblico deve esistir un organo pubblico che in caso da la falta del soggetto di poter attivare una azione deve esistir questo organo sono soprattutto soggetti che sono più fracati che di fronte a questa violazione di diretti a fronte di questa violazione la esistenza di un organo pubblico che eserce che eserce azione per tutelare è un corollare del Stato di Diretto è molto simile al ruolo che ho porto la previsione del carattere pubblico della accusa da accusa da accusa ma se è também a azione deve essere una azione privata e portanto perché deve esistir un pubblico ministero con processo accusatorio questo è perché esiste per garanzia della parte d'evole o sia la obligatorietà della azione penal è la garanzia del soggetto fraco che non ha come impedire la justicia perché além di essere più fraco e vittima è perché è un soggetto più fraco del suo opressore e portanto l'autorietà della azione penal e il pubblico ministero è un ordine di garanzia essa logica è la logica che deve esistir e che nel ordinamento brasilello esistono le funzioni extrapenali del pubblico ministero come organo di tutela da parte più fraco è perché è in grado di accionare la sfera pubblica in caso di violazione e se crea un mandato di ingiunzione che nel caso di lacuna di falta ma certamente sulla carta esiste la possibilità di rimediare la lacuna attraverso un intervento giurisdizionale di creare un intervento istituzionale per risolvere le cose universale le carte interamericane africane europee etc abbiamo addirittura una retorica di diretti che rischiano di essere qualificati se non accompagnati da istituzione populare se non tem garanzia nese aspeto constitucionalismo brasileiro che io chiamo di tercera gerazione può rappresentare la premessa di un constitucionalismo di quarta gerazione futuramente o di carattere sobranazionale non abbiamo nulla da inventare non abbiamo nulla da inventare a gente tem che approfittare delle garantie che existono nel constitucionalismo brasileiro a esfera pubblica sobranazionale questa esfera pubblica sobranazionale oggi è dominata di poteri economiche che sono poteri di carattere globale di potenza più forte ma soprattutto di poteri più forti ma soprattutto di poteri economiche e di finanza che per mezzo di nuova tecnologie può agredire le economie anche di paese forte agredire gli stati le economie più fracate pensiamo la trasformazione del relacionamento entre stato e mercato che ha fatto con una formula molto climista e la concorrenza entre ordinamenti l'impresa non sono più gli stati che creano concorrenza con le imprese ma sono le imprese che facendo concorrenza e colocano concorrenza i stati perché come sappiamo in Italia con la fiat di Marchionne le imprese corrompono politiche e governi e approfittano di posizione di fraquezza in altri stati non existen limiti garanzia primaria secundaria di caratteristiche istituzionale nessas imprese e portanto il constituzionismo di quarta geração è una condizione di sobravivenza da nostra democracia in particolare io sto pensando a nostra Europa onde a gente construiu un mercato comun e una moita unica come fattore di integrazione essa è la intenzione ma che sem essa existenza di governo comun e di economia di un fisico comun la banca central con mesmos poderes dos bancos centrales do mundo acaba ser puramente un mercato comum in che con la liberazione e la circulazione di capitale in quanto diminui la distinzione entre bancos d'affare di negozio e altri tipos di bancos ha un poder limitato e desregulato da finanza para elagredir os estados oggi tutto isso representa o problema fundamental da nostra futura democrazia do futuro da nostra democrazia o relacionamento entre economia e politica e o velho relacionamento che si formulò no começo do stato inizial moderno nasce come esfera pubblica separata rispetto da esfera privata da economia como esfera superior para garantir a mesma sobrevivência do mercado e por outro verso a falta de garantias nós assistimos a um crescimento das desigualdades das desigualdades das catástrofes que estão acontecendo catástrofes do meio ambiente naturais catástrofes humanitários milhões de mortos cada ano por falta de fármacos falta de água de alimentação de base tudo isso pode produzir um descrédito na delegitimação dos nossos valores fundamentais da pessoa porque sem garantias os direitos não são considerados são considerados um engano da população se os direitos não são garantidos eles vão se presentar como uma forma de retórica e portanto as garantias são absolutamente necessárias não só para dar credibilidade à democracia e para legitimar e para garantir a sopravvivença e sobretudo nos países mais fracos já que o Brasil é uma grande potência não é isso mas na falta de garantias de caráter sobrenacional todos os países incluídos os mais fortes podem ser destinados a ter uma redução nas formas substanciais de democracia porque hoje em dia os poderes que contam os poderes políticos de 4 de 20 de 8 são sobreestratais são poderes sobreestratais dos poteres políticos e econômicos e portanto nesse nível que deve ser construída a democracia constitucional é algo que a nossa democracia depende disso as decisões que contam não são mais nos nossos parlamentos mas são nas instituições multinacionais como o Banco Mundial que ou vão ser reformulados refundados com a garantia para o desenvolvimento da estabilidade para os países mais pobres para a garantia monetária da estabilidade monetária ou eles podem ser usados para ter forma de opressão de disputismo a gente conhece essas formas mas hoje se manifesta uma falta de limites eu penso na Itália onde a maioria a maioria ganha as eleições e acha poder fazer qualquer coisa ou votação eleitoral onde a poder da maioria se encara com a falta de direitos no mundo internacional a gente tem que saber que a democracia é uma coisa complicada que acontece sobretudo com a elaboração ou invenção introdução de instituições de garantia nesse aspecto a constituição brasileira nesse momento é sem dúvida a mais avançada do mundo do mundo ocidental sustancialmente e pode representar um modelo tanto para a introdução na Europa também de muita garanzia mas também para o desenvolvimento de um constitucionalismo global de quarta geração porque a gente precisa de respostas globais a resposta local estatual senhoras e senhores neste momento o presidente da mesa professor doutor Paulo Gonebran efetuará a entrega do certificado desta conferência ao nosso jurista e conferencista Luiz Ferragioli professor Ferragioli muitíssimo obrigado por essa palestra realmente fantástica nós aproveitamos com mais gosto intelectual acho que todos estamos de acordo lembramos que nós estamos hoje ainda na época de comemorar os 25 anos da nossa constituição e a palestra do senhor foi um verdadeiro presente para a nossa constituição e para o constitucionalismo brasileiro muitíssimo obrigado eu gostaria eu gostaria não só de agradecer a presença de todos a presença dos que estão aqui na mesa a presença da vice-procuradora geral da república professora ela vieco e dizer que essa nossa conferência com essa nossa conferência nós abrimos os trabalhos do 16º congresso de direito constitucional que vai ter sequência amanhã no no CNTC estão todos convidados para a continuidade dos nossos trabalhos mais uma vez professor muitíssimo obrigado obrigado a todos pela presença e até a próxima oportunidade obrigado e